Maria Amélia tem 56 anos e vivia num relacionamento abusivo. Ela tem uma medida protetiva contra o ex-companheiro e sonha em ter uma vida melhor. Por isso, vai fazer um curso de manutenção em celulares, oferecido pela Secretaria Municipal da Mulher. É muito sofrimento, né? Quando você depende do homem e você arruma um homem, é complicado. Eu penso em trabalhar, né? Mulheres em situação de vulnerabilidade social ou não, podem procurar o Centro de Formação Consuelo Nasser, que funciona no prédio da Secretaria da Mulher, na Rua 59, no centro de Goiânia, para se inscreverem. Esse centro que estamos lançando aqui hoje nos traz uma referência muito grande. Consuelo Nasser foi uma mulher batalhadora, uma jornalista, como todos nós sabemos, que criou o CEVAM, lutou pelo direito das mulheres e que hoje a Prefeitura de Goiânia traz esse papel importante para a cidade de Goiânia para poder trazer essas mulheres e essa consciência. Que a luta, ela continua, mas a Prefeitura, o poder público está lado a lado com todas as mulheres que mais precisam. Todo o espaço tem 300 metros quadrados. Os computadores dessa sala aqui são novinhos. Atualmente, tem curso de corte e costura, manutenção de computadores e celulares e auxiliar de cozinha, além daqueles que são oferecidos em parceria com o Senai e o Senac. A Prefeitura de Goiânia faz parcerias com iniciativas outras também para dar às mulheres a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, de recuperarem a sua autoestima, de saberem que pode. E, principalmente, o objetivo do prefeito Rogério, com os cursos de qualificação que serão oferecidos aqui, é resgatar essas mulheres e ajudá-las, muitas, a saírem do ciclo de violência, já que muitas dependem economicamente do seu agressor.